Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estúdio de Bateria. Meu nome é Bruno Fonseca. O vídeo de hoje é bem rápido, é apenas uma pequena dica, mas muito valiosa, sobre a movimentação da mão direita ou esquerda no chibau durante as acentuações. Como vocês sabem, a bateria é um instrumento que está totalmente alicerçado em técnica, movimentação e ângulos. Esses fatores são fundamentais na sonoridade que extraímos do instrumento. Então nesse vídeo eu vou falar de maneira bem rápida e objetiva como você pode melhorar tanto a sua sonoridade do chibau como também a sua movimentação. Acontece em alguns momentos, pelo menos eu percebo, os alunos que estão iniciando a caminhada, que há uma tendência de tocar com a baqueta dessa forma no chibau. Então isso faz com que tire um som não tão limpo do chibau, você vai tirar algumas frequências graves, além de diminuir a vida útil da baqueta. A minha sugestão é que você toque com a baqueta em paralelo, a nota acentuada. Você vai tocar com o pescoço da baqueta em paralelo e a nota não acentuada com a ponta da baqueta. Isso também fará com que você toque de maneira relaxada. Se você perceber, os mestres, Gerd Novak, Dave Weckle, Vini Kulayuta e tantos outros, eles utilizam, eles posicionam na verdade a mão no mesmo ângulo do chibau, na mesma altura do chibau. E quando eles acentuam, em nenhum momento eles baixam a mão em relação ao chibau. Eles mantêm essa linha e a nota acentuada, o que é que eles fazem? Eles fazem simplesmente uma pequena curvatura no pulso. Por exemplo... Diferente de... Perceba que muda drasticamente a movimentação e isso vai interferir no relaxamento e quando falamos em relaxamento, isso também transfere para o som. É perceptível quando uma pessoa está tocando de maneira relaxada ou de maneira tensa. Então, a movimentação que eu sugiro nesse vídeo é... É uma movimentação bem sutil, mas faz muita diferença quando nós tocamos. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Bem prático, bem direto, espero que vocês tenham gostado. Também eu não posso deixar de agradecer aos novos apoiadores do canal. Ao Rafael Mendes, ao Carlos Wagner, ao Petros Pozzolini. Eles agora têm acesso a materiais escritos por mim exclusivamente para os apoiadores no Apoia-se. Então, se você também quer apoiar o canal Estúdio Bateria, o link vai estar na descrição. Outra coisa também, se você deseja adquirir qualquer instrumento, a caixa, a bateria da Nagano, o link da loja Estúdio Bateria no Magazine Luiza também estará na descrição. E comprando por lá, você também vai ajudar o canal. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a Nagano dos vídeos. Estudos em decorrência à minha dedicação à escrita de muitos materiais que vou lançar ainda este ano. Então fique atentos. Vou lançar materiais voltados aos ritmos nordestinos de maneira muito gradativa, de maneira muito lógica e sistematizada. Realmente é um material muito bom que com certeza você vai gostar. Então é isso pessoal, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, se inscreva no canal e é isso. Um grande abraço e Deus abençoe.